Então, aqui vocês vão ver o que parece uma corda, que na verdade é uma mola bem mola e bem comprida, e tem uma pessoa que está segurando a mola aqui perto da câmera, e no outro ponto, lá do outro lado, na parte de cima do vídeo, você tem um ponto fixo onde essa mola está presa. E aí a gente vai ver essa pessoa balançando essa... Aí, está fazendo um pulso, isso a gente chama de pulso. Então, ela faz um pulso e esse pulso se propaga pela mola. Agora, essa mola está amarrada numa corda. Então, agora ela tem a ponta solta, então é uma mola com a ponta solta. Aqui, com a ponta fixa, o pulso vai de um lado, na hora que ele reflete, ele reflete e volta para o outro lado. Olha lá, de novo. Na reflexão, ele, o pulso, ele inverte a amplitude de sinal. E quando a ponta é solta, o pulso volta, mas do mesmo lado, no mesmo sinal. E aí, quando reflete na mão dele, que está presa, ele muda o sentido. Ficou bem legal a velocidade de mostrar esse vídeo e a propagação no pulso. Então, agora, eles vão fazer pulsos e eles vão fazer os pulsos interferirem um com o outro, para mostrar a interferência construtiva quando as ondas se somam. O que pulso tem a ver com onda? Um pulso que se propaga numa corda é uma onda se propagando. Então, aqui, eles vão fazer pulsos que vão se somar em interferência construtiva e se subtrair em interferência destrutiva. Aqui, primeira interferência construtiva. E eles têm copinhos para mostrar para a gente a amplitude desse pulso. É muito legal, né? Eles se encontram, agora, em câmera lenta, para vocês verem. Olha lá, interferência construtiva. Os dois pulsos se somam, aumentando a amplitude. E tira, acerta só um copinho quando tem a interferência construtiva. Agora, eu vou mostrar a mesma coisa para a interferência destrutiva. Isso. Então, agora, interferência destrutiva. O mesmo professor, né? É, uma pessoa de cada lado, né? Um faz um para baixo, o outro faz para cima e... E elas se destruíram onde o copo não cai. O único copinho que ficou é onde elas se somam. Elas se somam se destruindo, né? É uma interferência destrutiva. É uma interferência destrutiva. É que o Nenhum está fazendo várias disciplinas e uma atrapalha o estudo da outra. Então, está aí, interferência destrutiva. Às vezes, é uma interferência construtiva. Quando você estuda uma coisa numa disciplina, que vai te ajudar na outra. É, exatamente. O que fica a sua... Quer dizer, ondas aplicadas ao ensino. Então, aqui tem de novo uma representação de onda senoidal. E agora é uma onda que está caminhando, né? Ela está caminhando aí para o lado direito. E ela está com o ponto... Ela está com a ponta fixa. Então, ela vai refletir aqui, né? Vocês já sabem que quando a ponta é fixa, ela reflete no sentido oposto, né? Então, a onda que está chegando por cima, ela vai refletir para o lado de baixo. A onda refletida vai estar simbolizada em azul. E em preto, né? Os pontinhos, vai ser a sobreposição da onda que está chegando em vermelho com a onda que está refletindo em azul. Então, se você manda uma onda numa corda com uma ponta fixa, lá na ponta essa onda se reflete. E ela volta somando com, olha só, a onda azul somando com a onda vermelha. Isso daqui é para mostrar para vocês como se forma uma onda estacionária. Olha só a onda estacionária formando as barrigas e os nós. Olha só que legal. Eu parei aqui para vocês perceberem que... Então, eu quero repetir. Isso daqui é muito importante para a gente entender as ondas estacionárias. Como a gente falou na reunião passada das ondas estacionárias nos instrumentos musicais, na ponte de Itacooma, enfim, quando a gente tem ressonância, né? A gente tem ondas estacionárias. Como que são formadas as ondas estacionárias, né? Na ocasião, eu falei para vocês, olha, no violão, você tem uma onda estacionária na corda e você tem uma onda sonora que caminha, que se propaga do violão até os nossos ouvidos. E eu falei, a onda que se propaga, ela pode ter qualquer frequência. Mas a onda estacionária, ela só vai ter algumas frequências, que são as frequências naturais de ressonância do objeto. Então, você pode pensar nessa onda que vocês estão vendo aí, você pode pensar na corda do violão. Então, o que acontece na corda do violão? A gente dedilha a corda do violão, dá um impulso na corda do violão, faz uma oscilação na corda do violão. E essa onda vai se propagar para os dois lados da corda do violão. Vai para um lado e para o outro. Vai refletir nas pontas fixas e voltar. E daí, na sobreposição da onda que foi, com a onda que foi refletida, que vem refletida, nessa sobreposição a gente tem as ondas estacionárias, formando os nós e barrigas. Então, a onda estacionária parece que ela está parada. Ela está parada, os nós são pontos que estão fixos e as barrigas são os lugares do material que está oscilando. Então, é assim que a gente constrói uma onda estacionária. É a sobreposição da onda que acontece. A onda que está indo, ela é refletida, uma onda volta e a sobreposição dessas duas ondas, sobreposição de ondas a gente também chama de interferência. Então, quando a gente fala em interferência das ondas, é quando a gente sobrepõe as ondas e elas se somam. E aí elas vão ter, na soma você pode ter interferência construtiva, aumentando a amplitude, ou interferência destrutiva, zerando a amplitude. Então, nesse exemplo que está aí na tela, a gente tem, olha só a barriga, o tamanho da barriga é o dobro da amplitude das duas ondas. Por quê? Porque você somou a amplitude das duas ondas que estão sobrepostas, você tem uma barriga que tem uma amplitude que é o dobro. E nos pontos de nó, você tem o cancelamento das ondas. E aí uma coisa que é importante eu mostrar para vocês aqui, reparem que para a onda que está caminhando, como que a gente calcula o comprimento de onda? De um pico até o outro pico. De um pico até o outro pico, a gente tem o comprimento de onda. No caso, quando você vê esse jeito aqui, esses pontinhos pretos de grande amplitude, fazendo as barrigas e os nós, a gente pode perceber que uma barriga da onda estacionária equivale a meio comprimento de onda. Uma barriga... Uma barriga vale a meio comprimento de onda. Dá para perceber, professor? Dá. Dá para perceber? Então, uma barriga vale meio comprimento de onda. Tudo bem? Tudo bem, professor? Eu fiquei meio perplexo, porque a onda também me parece que vale a mesma coisa para ela. Um máximo aqui é meio comprimento de onda. Eu estou vendo que tem hora que elas se anulam e tem hora que elas ficam máximas. Tem pontos que elas se anulam e tem pontos que elas ficam máximas. São os nós e as barrigas. São os nós e as barrigas. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que as ondas estacionárias, elas têm o mesmo comprimento de onda das ondas que estão se sobrepondo, certo? Então, vou tocar mais um pouquinho aqui para vocês. A onda estacionária, ela tem o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência das ondas que estão se sobrepondo para construir essa onda estacionária, tá? Então, o que resulta disso? Que eu preciso de duas barrigas para fazer um comprimento de onda, certo? Eu preciso de duas barrigas para fazer um comprimento de onda. Vocês vão entender já já, porque eu estou querendo chamar atenção disso, tá? Ok, eu ainda quero ver. Eu quero que vocês entendam esse conceito. que a onda estacionária tem a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda das ondas que estão interferindo para construir essa onda estacionária. E eu quero que vocês reparem que um comprimento de onda na onda estacionária, ele é composto de duas barrigas, duas barrigas, certo? É a distância de um nó até o segundo nó. Certo, com um nó no meio. Então, eu tenho um nó, passo outro nó, no segundo nó eu tenho um comprimento de onda. Então, eu tenho duas barrigas aí fazendo um comprimento de onda, tá? Então, aqui a gente vai ver aquela mesma, voltamos naquele mesmo laboratório didático, com aquela grande mola mole, uma grande mola mole. Aqui, aqui a pessoa vai fazer as ondas estacionárias nessa corda. Então, ela vai fazer as ondas estacionárias nessa corda. Vamos ver. Primeiro, ela faz o pulso. Foi e voltou. Refletiu, ela está amarrada ali. Está amarrada. Com ponta presa. Com ponta presa. Agora? Está mostrando aí o estado não perturbado. Ela amortece. Ó, agora a pessoa vai fazer o primeiro harmônico. O primeiro harmônico. O primeiro harmônico tem uma barriga e tem um nó encabalado. Tá em verde aí, o A e o N. É, o A é a barriga, é o antinode, né? Em inglês é antinode. É node, que é nó, e antinode. Agora, o segundo harmônico. O segundo harmônico tem duas barrigas. Tem duas barrigas e tem três nós. Tem três nós. Então, o segundo harmônico... Ó, dá para ver aí. Ele tem quantos comprimentos de onda aí, professor, no segundo harmônico? Tem dois comprimentos de onda. Ah, professor, errou. Errou, errou. Errei. Vou voltar aqui no primeiro harmônico, professor. Quantas barrigas tem aí no primeiro harmônico? Vou aumentar para o pessoal ver melhor aí. Tem duas barrigas. Não, no primeiro harmônico. Tem uma barriga. No primeiro harmônico tem uma barriga. Tem dois nós e uma barriga. Quantos comprimentos de onda tem aí? No primeiro harmônico, um comprimento de onda. Quantos comprimentos de onda tem aqui, professor? No primeiro harmônico? Tem meio comprimento de onda. Tem meio comprimento de onda. Meio. Por quê? Porque para fazer um comprimento de onda, você precisa de duas barrigas. Puxa, você tinha falado isso antes. Então, no segundo harmônico, ele faz duas barrigas. Aí tem um comprimento de onda inteiro. Aí, ó. Aqui. Aqui tem duas barrigas. Aí tem um comprimento de onda inteiro. Aqui tem um comprimento de onda inteiro. A rede é falado que tem a um. Aqui. Olha aqui, pessoal. No segundo harmônico, eu tenho duas barrigas. Eu tenho um comprimento de onda inteiro. Mas no primeiro harmônico, eu só tenho uma barriga. Eu só tenho meio comprimento. Puxa, é verdade. Que legal. E agora no terceiro harmônico? Quantos comprimentos de onda eu tenho? Aqui travou a minha imagem, mas eu vou olhando. Se eu tenho três barrigas e dois nós. Então, tem um e meio. Agora tem quinto. Nossa, quinto, gente. E agora? Agora é vocês. Não, não. Vocês vão precisar responder. Está gravando ainda. Agora tem dois e meio. Agora tem seis. Tem três. Três comprimentos de onda. Tem mais que eu respondo. Aí tem três e meio. Puxa, como é fácil. Sete harmônicos. Três comprimentos e meio. Oito. Oito. Que carabilidoso. Aqui tem quatro comprimentos de onda. Ah, eu ia falar. Para outro. Qual agora? Esse foi legal, hein? Eles devem ter pulado da cadeira do outro lado. Derrubado o celular dentro do trem. Então, no arquivo que eu compartilhei com vocês, quando eu mandei o link para essa reunião, eu anexei um arquivo. Nesse arquivo tem o link de todos esses vídeos que eu estou mostrando aqui. E, inclusive, tem um vídeo de um simulador da Universidade do Colorado, né? O FET. O P-H-E-T. Tem um simulador de ondas. Então, esse vídeo aqui, o cara usa esse simulador de ondas da Universidade do Colorado para falar sobre essas coisas. E, lá nos links que estão nesse arquivo, tem o link desse simulador. Só que, a versão atual desse simulador, ela é um pouco diferente do visual, né? Onde estão os controles dessa simulação desse vídeo aqui. Mas, se você entender isso daqui, se você quiser brincar com o simulador do FET, o simulador de ondas, o link está lá. Fique à vontade. Então, aqui, a gente vai começar vendo o que vocês viram no mundo real, num laboratório didático, com aquela mola que parece uma corda. Agora, a gente vai ver com a simulação da Universidade do Colorado aqui. É difícil. É difícil que ele consiga fazer aquela coisa bonita no computador. Então, aqui, ó, o pulso. Ele conseguiu. É pulso. A ponta está fixa. Olha só, tem um sargento aqui. Do outro lado. Ele prendeu. Prendeu a ponta. Aí, ó. Ó, como reflete o pulso. Ponta fixa reflete. Invertendo a onda. A amplitude vai para o outro lado, né? Aí, ele aumentou a amplitude do pulso. Ele aumentou a tensão na corda para aumentar a velocidade. Aumentou a largura do pulso. Reflete para baixo de novo. Tá certo. Então, o simulador aí está representando bem esse... Essa coisa. Aí, ele vai deixar a ponta solta. Agora, ele vai deixar a ponta solta. Olha só que a ponta solta. É uma argola. Não pode inverter agora. Argola num poste vertical, né? Não inverte. Olha aí. Não inverte. De novo. Ele vai fazer de novo. Que bacana isso aí. Uau. Deixa eu ver o que ele vai fazer agora. Ah, agora ele vai colocar dois pulsos. Ele vai colocar dois pulsos. E a gente vai ver interferência construtiva e destrutiva. É possível que ele consiga mostrar isso nesse simulador. Ah, simulador. Se você manipular bem o simulador, ele faz tudo o que você quiser. Do fundo. Vamos lá, rapaz. Olha lá. Um pulso. Primeiro. Ó, vai inverter para o mesmo lado, né? Porque tem uma argolinha aí. Só que o lado de lá está preso. O lado esquerdo está preso. Então, vai refletir invertendo. Olha lá. Inverteu. Olha o que ele vai fazer agora. Ele vai dar outro pulso. Aperta o botão verde aí, Zézinho. Ah, ele ainda está. Ele está explicando, blá, blá, blá. Ah, vai recetar. Vai recetar. Vai começar de novo. No colorado, eles têm tempo. Ah, foi. Ele está com o dedo no botão. Olha o outro. Olha lá, dois pulsos. Dois pulsos. Vai, pega o outro. Ele nunca pega. Agora ele vai pegar. Olha a interferência construtiva. Ele deixou a foto bem em cima. Recetou. De novo, de novo. Olha lá, dois pulsos. Um indo logo atrás do outro. Ele está com o dedo no pause play, que eu acho que ele vai parar na hora. Ah, interferência construtiva. Que legal. A foto dele está bem... Ele é uma interferência construtiva. Ele está impedindo aí a carinha dele. Você vê como é difícil da aula, né? Você menos espera, você põe para cá. Aí ele liberou em velocidade baixa aí. Olha aí. Os pulsos passam um pulso pelo outro. Um pulso passa pelo outro e não se destrói. Eles não se destroem. Eles se somam, mas continuam no seu movimento. Agora, 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 agora. No lado de cá, a ponta é fixa. Então, vai inverter o lado do pulso. Olha lá. Vai dar interferência destrutiva, né? Porque está um positivo e um negativo. Vai dar interferência destrutiva. Olha lá. Vamos ver se... Olha lá, devagar, devagar, devagar. Olha lá, que beleza, Brasil. Ele não parou exatamente, né? Ele não parou exatamente, não, no momento. Mas deu para perceber que você está aí destruindo, né? Elas se destroem, mas elas continuam. Elas só destruem. Uma onda passa pela outra. A gente fala em destruição, mas não é uma destruição de verdade, porque eles continuam o movimento, né? Agora, ele está mostrando com gráfico, né? Gráfico de seno. Ele vai sobrepor um gráfico de seno vermelho e um gráfico de seno... Qual que é a outra? Acho que é verde. Verde. Verde, vermelho ou azul. Tem que ser as cores... As cores básicas, em geral. Então, olha lá. É verde. Verde. Então, ele vai fazer a sobreposição de um seno vermelho e de um seno verde. E ele vai mostrar, então, a construção da onda estacionária com essa sobreposição. Ele vai colocar as duas com o mesmo nível não perturbado, né? E ele vai mostrar aí a... O verde mais o vermelho dá a cor preta. É, o verde mais o vermelho dá a cor preta, né? Então, a amplitude é o dobro, porque está somando a amplitude das ondas. Você tinha mostrado uma simulação assim, né? Isso, é. E aqui, agora, ele vai fazer o deslocamento do verde em relação ao vermelho, mostrando os vários níveis de destruição, né? Porque aqui você tem a interferência totalmente construtiva e você tem interferência totalmente destrutiva, mas você tem as coisas intermediárias, né? Então, aqui ele está mostrando as coisas intermediárias, né? Ele está mostrando aí, quando ele está deslocando um pouquinho o verde em relação ao vermelho, a gente vai ver que a amplitude vai diminuindo, olha lá, a amplitude vai diminuindo. Quando ele vai deslocando uma em relação à outra, olha lá, 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 lá. Que legal! Até que zero é tudo. Tem uma onda verde e a vermelha, mas o negócio parece que está quase zerado. É. Olha lá, zerou. Ele parou com duas ondas lá dentro. Meu Deus! Como isso é possível? Como que os alunos poderiam explicar isso? Olha lá. Olha como é que acontece uma onda estacionária com barrigas em nós. Meu Deus! Global Citizen. Meu Deus! Uma propaganda bem no meio da nossa aula. Por lá da luz. Aí! Agora ele vai mostrando o simulador lá da Universidade do Colorado. Em vez de pulsos, agora ele está colocando onda senoidal, olha lá. O oscilador, onda senoidal. Olha o simulador dele. Se os alunos também estão usando esse simulador lá no... Pode! Pode! Eu coloquei um link lá para esse simulador. Para fazer uns experimentos numéricos, assim. Você pode mudar o amortecimento do sistema, você pode mudar a tensão, a tensão na corda, mudando a velocidade. Você pode mudar a frequência do oscilador, a amplitude. Dá para mudar bastante coisa. Dá para fazer muitos experimentos. Uma coisa muito legal. Bastante recurso para a professora utilizar nossos alunos para poder usar isso no futuro. É. E aí, vamos ver, ele vai fazer aí uma... Olha lá, olha lá. Olha, as ondas se... Se sobrepõem fazendo onda estacionária. Deixa eu pôr o som. Então, está aí a onda indo para a direita, reflete e interfere com a onda vindo. Que é refletida. No caso aqui, a ponta está solta, né? No caso aqui, a ponta está solta. Agora, a ponta fixa. E tem um sargentinho aqui, bonitinho. Um sargentinho segurando... A ponta da... A ponta da onda, hein? Aí, ó. Refletinho invertido. Ó, a invertida que deu... Uau! Vai ver, Beninho. Ele para aí, porque ele não conseguiu colocar uma frequência exatamente igual à frequência de ressonância. A Universidade de Colorado. Olha lá, com a ponta solta, ó. Com a ponta solta, fica meia barriga na ponta. Na ponta solta, fica meia barriga. Como eu estava falando das placas, né? Lembra da reunião passada? Sim. Que as placas, elas oscilam com as pontas soltas? Sim, a ponta solta. Fica meia barriga, né? Fica a placa... O tubo de alumínio também. Fica meia barriga na... Quando você tem a ponta solta. Então, quando eu falei para vocês, na reunião passada, que as ondas estacionárias, nos instrumentos musicais, como o violão, por exemplo, em cada corvo do violão, você não pode ter qualquer frequência, só algumas frequências, você pode ter. Por quê? Porque na corda do violão, tem que ter um... Eu falei, tem que ter um número inteiro de comprimentos de onda. Em algum momento, eu falei, é um número inteiro ou semi-inteiro? No caso do primeiro harmônico da corda do violão, quantos comprimentos de onda eu tenho? Tem um número inteiro de comprimentos de onda? Não. Não. Quantos eu tenho? Bom, para o primeiro harmônico, meio. Meio. Então, eu tenho um número semi-inteiro. Eu não sei se vocês já ouviram falar em número semi-inteiro, mas números semi-inteiros são os números que são múltiplos da metade. A gente chama de números semi-inteiros. Pode explicar o que é uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva? Então, Ruba, interferência construtiva é quando você soma duas ondas que a amplitude tem o mesmo sinal. Então, as duas estão positivas, por exemplo. E daí você sobrepõe as duas e uma soma com a outra. Então, você está com duas positivas ou com duas negativas. Então, se você está sobrepondo dois picos, você vai ter um pico maior. O dobro, por exemplo. Se os dois picos têm a mesma altura, a mesma amplitude, se os dois picos estão do lado positivo, você vai ter o dobro da amplitude. Se você sobrepor dois vales iguais, eles vão ter o dobro da amplitude. Então, vai ser um vale duas vezes mais profundo. Isso é interferência construtiva. A interferência... Aliás, interferência construtiva. A interferência destrutiva é quando você sobrepõe um pico com um vale. O pico positivo, o vale negativo. Quando você soma os dois, você vai dar uma... Vai ser uma conta de menos, né? Não vai ser uma conta de mais, vai ser uma conta de menos. Vai ser uma subtração. Então, se a amplitude do pico for exatamente igual à amplitude do vale, eu vou somar mais A com menos A, mais A. Menos A dá zero. Se eu tiver um A, se eu tiver mais A e menos B, vai dar um valor que é menor do que A e menor do que B. Dependendo, enfim. Acho que vocês entenderam, né? Então, a interferência construtiva soma e a interferência destrutiva subtrai. Você pode ter uma subtração total fazendo amplitude zero, como por exemplo, nos nós das ondas estacionárias, você tem zero, né? Ou você pode ter uma interferência construtiva que dá o máximo e você tem todos os valores intermediários aí entre zero e 2A, por exemplo, duas vezes A amplitude. Ela entendeu a sua explicação e a Fernanda perguntou, professora, esse experimento só funciona se for uma mola? Só se for uma mola ou outras coisas também? Então, Fernanda, funciona com outras coisas também. Acontece que a mola, ela tem um amortecimento menor. Então, a gente já tem aqui perto da nossa casa, tem um lugar que quando não estão estacionando na frente da loja, eles passam uma corrente, vocês já devem ter visto, uma corrente para impedir os carros de entrarem, de estacionarem na frente da loja. Então, tem uma corrente metálica esticada. É um lugar bom para a gente fazer ondas numa corda. Você bate, a corrente está bem esticada, você bate, você vê o pulso caminhar na corrente. Só que o amortecimento é muito grande, esse pulso rapidamente, ele se esvai, né? A energia, a amplitude. O que é amortecimento? A amplitude vai diminuindo, né? Porque essa energia de propagação da onda vai sendo dissipada em calor, em vibração dos pontos onde o negócio está fixo, em som, enfim, você vai tendo essa dissipação de energia. Então, a mola, essa mola é boa porque ela tem menos dissipação. É uma mola bem mole. Então, permite você fazer esses experimentos bem legais que vocês viram nesses vídeos. Essas correntes que vocês veem na frente de estacionamento para ninguém cair o carro, ela faz uma curva chamada catenária. Essa barriga, esse vale que ela faz, é uma coisa bem conhecida em física, chama catenária. E na nossa rua... Porque ela está parada. Ela está parada. Na nossa rua, vocês vão ver eu e a professora Adriana dando pulsos e olhando a resposta. O pessoal acha que a gente é biruta, né? O que a gente quer. O que a gente quer. O que a gente quer. A gente quer. Obrigado.